Mais uma tragédia na cidade de São Carlos. Foram enterrados os três corpos das pessoas que morreram depois de uma confusão em um evento beneficente, um motoclube na cidade de São Carlos. Gente, que coisa triste. E tudo começou depois que um homem de 36 anos foi retirado do evento, sabe por quê? Porque ele estava causando conflitos. E aí, inconformado com isso, ele saiu do evento, voltou armado e começou a atirar em algumas pessoas. Você acredita no negócio desse, gente? E evento de motoclube? Bom, eu já presenciei, já fui em muitos. O pessoal é muito de boa e ainda faz uma ação solidária muito bacana. Se esse cara foi tirado de lá, é porque realmente ele está aprontando muita coisa, hein? Põe a reportagem no ar. O local onde aconteceu o crime está fechado. No portão foram colocados cartazes para explicar o motivo. Luto. O espaço fica no centro de São Carlos. Durante o dia, funcionam aqui uma lanchonete e um estacionamento. No final de semana, um grupo de motociclistas fez uma ação beneficente para arrecadar gelatinas para um hospital de Jaú. E depois, realizou uma festa para comemorar. Gilberto é o dono do lugar e conta que o evento estava sendo programado há um ano. Eles procuraram, nós vimos que eram pessoas boas, cedemos o espaço gratuitamente, só ficamos com a lanchonete que funciona, os trailers que funcionam para servir lanche, que vinha gente para eles comerem alguma coisa. O evento, marcado para começar às 10 da manhã, teve início às 2 da tarde. As fotos mostram como estava a festa, que também foi em comemoração ao aniversário do grupo de motociclistas. O evento estava, como dizer, maravilhoso. Eu acho que o pessoal tem até uma impressão, que o pessoal de moto é tudo gente ruim, ao contrário. Gente boa, não teve droga, não teve nada, eles só vendiam cerveja e eles venderam. E estava uma festa familiar, porque era aniversário do grupo, do clube deles, e era uma festa familiar. Tinha família, crianças, estava uma festa maravilhosa. No meio da festa, apareceu um homem que não foi convidado. Ele chegou de moto e estava alterado. Ficou aí, desde as 2 horas da tarde, ficou consumindo bebida lá com eles, comia alguma coisa aqui de salgadinho. Mas, passando o tempo, ele começou a importunar as pessoas, começou a importunar as mulheres, mexer, deitava no chão, rolava. Então, estava sendo inconveniente. Era um intruso que não foi convidado e que estava sendo inconveniente. Depois de algumas horas, o intruso foi retirado da festa. Tiago, de 36 anos, pegou a moto e foi embora. Nós não vimos, mas ele foi retirado. Eu não sei se a força, tudo. Ele não foi convidado a retirar ou saiu a força. Ele saiu, pegaram a moto dele e levaram para fora. Após 40 minutos, o homem voltou. Ele chegou de carro e entrou no local de capacete, armado com um revólver calibre .38. O atirador entrou por este portão. Ele chegou aqui e já começou a atirar. Ele deu quatro tiros em direção aos homens que estavam sentados aqui, atrás de alguns coolers de bebidas. Depois, ele continuou caminhando, segurando a arma. O homem usava um capacete. Era início da noite. E aí ele veio em direção a esse outro portão. Ele pretendia fugir por aqui. Mas, nesse local, estavam dois policiais militares que vieram aqui para averiguar uma denúncia de som alto. O seu Gilberto estava conversando com os policiais militares. Sr. Gilberto, ele veio em direção ao senhor apontando a arma. Sim, os policiais estavam aqui porque houve uma denúncia de barulho. A hora que eles chegaram aqui, não tinha barulho nenhum. Os barulhos tinham ocorrido. Era a banda que tocou, mas naquele momento não tinha nada. Os policiais estavam falando, olha, eu vim aqui por obrigação, mas tudo bem, fique tranquilo. Mas ele ficou conversando. E aí o senhor falou o quê para o homem? E aí, não. Aí ele ouviu o tiro. O cara veio, atirou, porque não tinha gente. Nós não vimos. Ele ouviu o tiro, o cara falou, não, é tiro, é tiro, é tiro. Os PMs perceberam que o barulho era um disparo de arma de fogo e mandaram o proprietário se esconder. O atirador ficou cara a cara com os policiais militares e foi morto a tiros. O policial viu que a pessoa veio de capacete, com a arma em direção a ele, mandou ele abaixar a arma, tudo, e ele não abaixou, aí eu corri, mas aí eu vi os tiros e o policial alvejou ele e ele caiu morto lá na rua. Se os policiais não estivessem aqui, essa tragédia poderia ser ainda pior? Com certeza, Guilherme, que ele tinha quatro balas e ele deflagou lá. Ele tinha mais duas no pente. Ele matava mais duas pessoas. O assassino era dono de uma autoelétrica em São Carlos e não tinha passagem pela polícia. As investigações vão esclarecer se ele foi agredido ao ser retirado da festa. Eric, de 37 anos, e Leandro, de 41, que foram mortos, faziam parte do grupo de motociclistas de Descalvado. A moto de um deles ainda está no local da festa. Os outros dois que ficaram feridos foram socorridos. Um já teve alta, o outro está internado em estado grave. É uma tragédia que é lamentável que isso tenha ocorrido. Não, eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. É assim, ó. Óbvio que isso pode acontecer, mas encontro desse pessoal de moto, eu, conforme eu disse, eu já fui. O que os caras curtem? Se você pegar uma das fotos aí, você vai ver, tinha até criança no meio. Tem esposa, tem mulher, tem filho, tem filha. É um ambiente familiar. E a galera vai para fazer o quê? Primeiro porque curte duas rodas, duas, três rodas. Segundo porque gosta de música. Vamos lá, pendem sempre para tocar uma banda e tal. E outra, vão se alimentar, vão comer, vão sempre ajudar alguém. Vocês estão vendo que eles estavam comemorando um evento beneficente que eles estavam ajudando. É dizer, vai de coração, vai de filosofia de vida, das duas rodas. Todo mundo é irmão durante uma estrada. Quer dizer, se o cara estava importunando o evento, parte do princípio que, ô, peraí, meu amigão, tem um monte de família aqui, o que você está causando? Ô, por favor, se retira. Vocês viram que fizeram isso? Que é o que acontece de praxe nesses encontros. Se o cara sai um pouco da linha, conversa e tal, vaza. Normalmente é assim, normalmente é assim. Só que o cara voltou armado. Olha aí essa foto aí, ó. Está tudo desfocado, óbvio, em respeito às pessoas. Mas, ó, tem uma criança bem na frente aqui, com essa senhora de vermelho. Você está vendo que está todo mundo aí, ó. Ninguém enche o saco de ninguém, todo mundo vai curtir. E aí o cara vem e começa a disparar a arma. A sorte que os policiais estavam lá e viram. Você imagina, no meio de um evento, um cara andando armado? Fô lá, tiraram. Bom, o policial, para, para, para. O cara ainda maluco, com uma arma na mão, acabou sendo morto, né? Numa situação ali que o policial, obviamente, deve entender como uma legítima defesa. E não deveria, né? Em maneira nenhuma, um cara entrar num evento armado dessa maneira como entrou. Os policiais tiveram que agir. A Santa Casa diz que os familiares dos pacientes que também ficaram feridos nesse tiroteio não autorizaram a divulgação do Estado de Saúde. É aquele esquema que a gente sempre pede e é difícil também deles acabarem informando, principalmente os hospitais. Às pessoas aí de motoclube, os nossos sentimentos aí de vocês descalvados, a todos vocês que andam aí pelas estradas, mas é muito triste quando isso acontece, né? Um momento de alegria e que foi marcado, infelizmente, pela morte de dois integrantes e de algumas outras pessoas feridas. Sem falar nesse cara aqui, maluco, que acabou entrando, atirando em todo mundo.